Este canal foi desmonetizado e com isso não temos área de membros e também não temos patrocinadores. Considere fazer qualquer doação ao canal através do Pix em Tela. Qualquer valor será bem-vindo. Muito obrigado. Saudações Terráquios, eu sou Wesley Andrade e você está no canal ETS e etc. Seja bem-vindo. Pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês uma imagem que está viralizando aí na internet de um suposto OVNI fotografado pelos satélites do Google Maps na Antártica. Então, vamos dar uma olhada aí e ver o que vocês acham. Aqui já estão as coordenadas. Então, eu vou até elas e vamos viajar até a Antártica. Então, pessoal, aqui é uma ilha. Uma ilha na Antártica. Certo? Essa ilha chama Tchuhumok. Tchuhumok, Antártida. Então, vamos até lá. Aqui já está marcado as coordenadas. E aqui você pode ver o que algumas pessoas estão sugerindo que talvez seja um disco voador, um OVNI, um UAP que foi flagrado nessa ilha pelas câmeras do Google Maps. Aqui, infelizmente, a imagem está muito pixelizada e não temos uma resolução satisfatória para decifrar esse mistério. O que vocês acham? Isso está no Google Maps. Aqui a gente pode ver, né? Que muito gelo. E realmente, este material parece ser bem diferenciado, sugerindo algo metálico. Aí, eu tive a curiosidade de ver se também esse objeto estava no Google Earth. Então, eu fui até o Google Earth, joguei as coordenadas. E vamos ver se está lá. A ilha. E lá está o objeto. Não me parece exatamente circular perfeito, mas o que me intrigou foi o material, que sugere ser algo realmente metálico. E aqui, infelizmente, a gente não tem uma boa resolução para decifrar esse enigma. O que vocês acham? Está tanto no Google Maps como no Google Earth. Aí, pessoal, eu resolvi fazer com a inteligência artificial, tentar melhorar essa imagem. Então, aqui eu tirei um print, um print, né? Da imagem original do Google Earth. Aqui você pode ver o objeto. Aí, depois eu joguei num programa de inteligência artificial, para tentar melhorar essa imagem. E deu nisso aqui. Olha como o material dessa região aqui parece ser bem diferente do outro material, né? Dos outros materiais aqui, que essencialmente são feitos de rocha e gelo. E aqui, realmente, parece ser algo metálico. O que vocês acham? Aí, aqui, eu ainda tentei melhorar mais um pouco com a inteligência artificial. E esse foi o resultado. E aí, eu queria saber a sua opinião nos comentários. Será que as câmeras de satélite do Google Maps e do Google Earth capturaram um objeto voador não identificado, pairando ou aterrissado sobre uma ilha da Antártida? Fica o meu questionamento. E eu espero de vocês os comentários aí, na área de comentários. Esse foi o vídeo. Um grande abraço. E até o próximo. Abraço. Este canal foi desmonetizado e, com isso, não temos área de membros e também não temos patrocinadores. Considere fazer qualquer doação ao canal através do Pix em Tela. Qualquer valor será bem-vindo. Muito obrigado.